Minha amiga, dona de casa, meu amigo também, cuidado, criminosos estão se disfarçando, estamos passando por vendedores de panelas para sequestrar e para roubar vítimas. Veja como as pessoas são atraídas para essa armadilha cruel. Os golpistas atraem essas vítimas para comprar panelas novinhas com preços atrativos, muito abaixo do mercado. O crime é praticado normalmente nos estacionamentos de supermercados, onde os clientes se sentem seguros para comprar. Os bandidos contam uma história que precisam vender as panelas rapidamente para poderem ir embora. E após convencer a pessoa a chegar perto, anunciam o sequestro. Depois de jogar a vítima dentro do veículo, vem a extorsão. Eles roubam por piques e por máquinas de cartão de crédito. E convidaram ela para ir até o carro, porque eles estavam vendendo cafeteira, algumas coisas que para ela interessavam, né? Então ela foi até o carro, chegando lá, tinha outra pessoa no carro, eles sequestraram ela para ser bem rápida. Enfim, era um sequestro, passaram piques adoidados. Essas duas criminosas foram parar na delegacia em São Paulo, depois de aplicarem esse tipo de golpe. Com elas, foram apreendidas várias maquininhas. Disseram a todo momento que viajaram aí 450 km, para poder vir em São Paulo, para poder vender panelas, porque aqui o público era muito grande para poder fazer a compra dessas panelas. Essa mulher teve um prejuízo de 3 mil reais, depois de cair na lábia dos golpistas. Quando eu voltei, eu fui olhar no aplicativo e vi que tinha passado 1.500 reais, até pelo crédito que tinha abatido. Eu liguei no cartão e aí já fiquei sabendo, na hora eles falaram. Então, duas vezes, passaram duas vezes 1.500. Também descobri depois que as panelas são falsas. Colocamos um carro próximo a uma praça e levamos um jogo de panelas no porta-malas para supostamente vender. Será que alguém vai cair? Eu vou ver se é fácil, assim, abordar uma pessoa, trazê-la até aqui o carro, ver se ela compra essa panela e depois, claro, vou explicar, até para as pessoas de casa ficarem atentas a esse novo tipo de golpe que está sendo aplicado aqui em São Paulo. Aqui na nossa gravação não aconteceu, claro. Afinal, estamos simulando a situação. Mas é nessa hora, quando as vítimas estão pertinho, que os bandidos anunciam o crime. Para as nossas falsas vítimas, fica o aprendizado. Foi uma brincadeira que você fez, uma brincadeira séria, porque realmente o pessoal está sequestrando, está fazendo pics, está roubando de qualquer forma. O recado é para se policiar, ter cuidado, porque está realmente muito perigoso em São Paulo. Uma brincadeira que tem o objetivo de alertar a nossa população sobre mais uma forma de criminosos agirem, praticarem golpes e deixar você aí lesado, neste caso, financeiramente. Então, fique de olho. Você quer ter...